Música E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos galera a mais um episódio aqui da nossa série O Fazendeiro Moçada aqui no mapa Sucuri e Gurizada Tamo hoje aí iniciando o nosso último episódio da nossa série Sim Gurizada, o último episódio dessa nossa primeira temporada aqui da nossa série Gurizada, a nossa última série de Farm Simulator 22 aqui no canal Gurizada, tamo hoje aqui ó, continuando a colheita do nosso peijão Que a gente iniciou no episódio de ontem pra quem acompanhou a série, beleza? E é claro Gurizada, hoje vamos tá finalizando Hoje aqui tá saindo pra vocês esse vídeo no domingão Então amanhã segunda-feira a gente vai lá pra nossa segunda temporada em outro mapa Gurizada, qual mapa você acha que vai ser? Eu vi uma Gurizada pedindo alguns mapas galera, alguns mapas que estão VIP no momento ainda, tá? Mas é claro, futuramente, quem sabe né, a gente aí espera trazer alguma série volta ao passado Ou algo do tipo aí no Farm 22, vamos ver conforme vão as coisas, tá Gurizada? Mas, pra boa notícia ter vocês, tamo aí né, mantendo o canal ativo Vocês tão vendo que a gente não tem mais o G29 aqui e tal Mas temos no teclado, temos jogando, temos trazendo os vídeos pra vocês aí Normalmente Gurizada, beleza? Então, vamos lá, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito aqui ainda E deixa o likezão e comenta aí qual mapa você acha que vai ser a continuidade aqui da série O Fazendeiro Lembrando que essa série O Fazendeiro, a gente começou nesse mapa pequeno É claro, eu acho que eu... Assim ó, como a gente tava um pouco desfocado do canal, Gurizada, um pouco desfocado dessas coisas A gente acabou deixando um pouco de lado a questão de trazer um conteúdo diferente aqui pra vocês né Então, eu acho que faltou isso de mim mesmo, beleza? Então, eu acho que não foi a grande início aqui da temporada né, da série e tal pra vocês Mas, deixa eu ficar um pouco mais pra trás aqui, Gurizada Porque senão a minha coluna depois fica feia de vida Bom, mas igual falando pra vocês, Gurizada O que acontece? A gente pretende fazer outras coisas agora nessa segunda temporada né Na segunda fase, podemos dizer assim, da série aqui E eu quero a ajuda de vocês inscritos pra o que a gente deve começar a fazer na série, beleza Gurizada? E tudo mais Lembrando galera, estamos fazendo live tá, todos os dias de farm lá na Twitch, beleza? Quem ainda não é inscrito nosso lá, seguidor, segue nós lá Que lá tem live todos os dias pra vocês a partir das oito da noite, tá? Então, já segue nós lá, tá Gurizada? Bom, deixa eu alinhar eles aqui E é isso aí Gurizada, bora que bora hein Tamo na lida aqui Gurizada A colheitinha do feijão né, tá top Massa e véia tá bruta demais Ó, vai dar saudade de colher com a massa hein Gurizada A gente tá aí já com as expectativas altas em relação ao farm 25 né Porque a gente sabe né, no começo não vai ter mod, não vai ter nada né Mas isso aí faz parte Gurizada, assim que começar a lançar os mods A gente já vai começar a apresentar os mods pra vocês Agora galera, assim que lançar o farm 25 A gente vai fazer outro tipo de conteúdo aqui no nosso canal, beleza? Me cobrem tá, mandem mensagem pra mim no Instagram Lançou um tal mod, tu pode trazer aqui apresentando Você criador de mod, manda os mods aí pra nós Que a gente vai fazer aí novamente no canal O quadro apresentando mods, beleza? Então, a gente vai fazer esse tipo aí de conteúdo de volta pra vocês Beleza Gurizada? Então, comenta aí o que vocês estão esperando aí pro farm 25 E se vocês querem esse quadro de volta né A gente já trouxe esse quadro uma vez No DC9 a gente apresentou bastante mod no 22 E também apresentamos mods de outros jogos né Alguns outros mods fora isso né Então, a expectativa aí pra volta do canal aí Por cima de tudo isso aí Gurizada Vai ser top Garanta aí que vocês vão ver o nosso canal aí Trazendo vários conteúdos bacanas pra vocês E também apresentando mapas, tratores E muitas coisas aí E é claro, acompanha o Instagram Porque lá no Instagram vai sair mais resumidos os vídeos né No caso, um vídeo mais curto Mais dicas, mais rápidas pra quem gosta né Tipo, uns shorts né Gurizada Então, segue nós no Insta Quem não segue, link na descrição tá Beleza Gurizada Primeira lavoura fechou Bom, deixa eu ver aqui Deu que a máquina veio Não quer acelerar O máquina veio Aqui não quer acelerar Gurizada Mas daí tem o louco né Bom Vamos aqui velho Aqui na virada Acabou que a gente deixou Um pouco de erva daninhas né Isso aí acabou que Deu uma prejudicada hein Gurizada né Meu cabelinho tá bonitão hein Cê tá doido Brincadeira essa parte né Gurizada Vamos lá né Vamos colher aqui Pô, às vezes em quando Eu tô achando até mais top Parece né Jogar aqui no tecladão É, cê tá doido Mas é diferente né Gurizada jogar no volantão É diferente né É diferenciado demais Ah cara Que massa e bonita né Gurizada Cê tá doido Vamos tirar a prima Ai Tá, apertei Boto errado aqui Caraca Eu nem sabia que ia abrir O trem ali Gurizada Do nada 10 km por hora Não, não tá 80 ainda Tchau 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 Amém. Isso aí, gurizada. Vamos descarregar ali já, né? Já vai dar 58% do granelheiro aqui. Tá rendendo bastante feijão, moçada. Nesse pedaço, é. Nesse pedaço aqui não brilhou, né? Opa. Era pra desligar o... Desligar e erguer a plataforma. Apertei no botão errado. Olha a cagada. Aí, gurizada. Beleza, hein? Beleza. 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 Obrigado. 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 Vamos continuar aqui a nossa colheita aqui do nosso feijão. E bora aqui, bora, gurizada. Feijãozinho carioca, hein? Essa lavoura eu não esperava mais, tá, gurizada? Essa lavoura eu nunca entendeu essa primeira passada. Esperava colher um pouquinho mais. Não esperava que ia estar no amarelo, beleza, gurizada? Bom, mas vamos ver aí o restante da colheita, beleza? Então, vamos lá, gurizada. Bora aqui, bora, hein? Vamos sentar ali. Olha a galeta aqui na colheita, moçada. Bora lá, gurizada, bora aqui, bora, hein? Moçada, lembrando, né? Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal também, que ajuda bastante aí com o nosso conteúdo aí todo dia, né? Sair pra vocês aí. Não é as melhores imagens do jogo. Não é os melhores vídeos que vocês poderiam assistir, gurizada. Mas, é claro, agradeço aí todo mundo aí que assiste aí diariamente, tá? Estão passando sempre mais aí de mil pessoas praticamente por vídeo, né? Todos os dias, então, isso é gratificante, né? Faz com que a gente queira continuar cada vez mais. E eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar cada vez mais aí pra vocês terem um conteúdo aí de mais qualidade cada dia aí pra vocês. Beleza, gurizada? Obrigado. Cara, eu tava... Não, tava analisando aqui A massa aí agora, gurizada E tava pensando, meu Deus, você Tinha tanta saudade de colher com a massa aí Eu não sei o porquê, galera, mas eu gosto dessa massa aí Eu acho essa massa aí aqui Muito bala, gurizada, eu gosto bastante Gosto bastante mesmo dessa massa aí Um tantão Assim, ó Tá colhendo ou tá só picoteando Aqui, gurizada? Tá lá da forma, acho que muito Erguida A plataforma é erguida demais Ele já tava Ficando ruim Aqui já Tem hora que a máquina embala a 10 por hora E vai que parece que tá a 50 por hora, gurizada Não é nem... Não é nem 10 Vai a 200 por hora A 150 por minuto O meu corpo Sei lá como é que canta, né? O Rian cantor do nada, gurizada Riri cantor? Vamos parar de fazer vídeo Vamos virar cantor, né, gurizada? Acho que é melhor continuar na carreira de streamer e youtuber mesmo, né? Criador de conteúdo digital, né? Digital influencer Aqui, S3 Há 9031 Que�프 Detimenda Háu Há 800 2 1 2 Há 200 3 3 3 3 1 2 3 5 3 4 1 Tchau. Tchau. Bom, vamos ver como é que tá a produção aqui, galera, ó. É, a produção aqui, igual eu falei pra vocês, não tá boa não, galera, olha aí, ó. A produção aí tá bem ruim mesmo, moçada, mas faz parte, né, gurizada, faz parte aí a produção aí tá desse jeito, beleza? Mas, isso aí, vamos que vamos. Galera, outra coisa, não se esquece de seguir nós lá na roxinha, tá? Eu sei que é uma plataforma que vocês não acompanham muito, galera, mas, ó, live lá todo dia, tá? Então, assim, é muito top e a gente tá gostando bastante de fazer live lá e eu tô cada dia mais feliz fazendo a live lá. Então, segue nós lá, beleza, gurizada? Não se esquece pra você não perder as lives porque eu te garanto que você vai curtir bastante, tá? Então, sigam nós lá, tá, gurizada? De coração mesmo. Tem hora que parece que a máquina não tem força pra andar, gurizada. Bom, e é isso aí, né, gurizada Vamos se despedir aqui do nosso querido Ocidio Sucuri, beleza? Espero aí de coração mesmo que vocês tenham curtido Essa nossa mini temporada aqui nesse mapa Lembrando, amanhã inicia aí a nossa segunda temporada Num novo mapa, beleza? Num novo lugar aí que te garanto que você vai curtir bastante E é claro, espero vocês amanhã também Então, valeu 56,50 Valeu aí Sítio Sucuri aí por esses episódios aí E agora que começa a nossa nova aventura No nosso próximo mapa, beleza? Espero vocês amanhã então Pra começarmos juntos essa nossa nova jornada aqui Então, é isso, gurizada Um forte abraço a todos vocês E sigam todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera